Oi pessoal tudo bom gente com vocês maravilha tô de volta trazendo mais um vídeo aí para você que usa o switch home nesse vídeo aqui nós vamos aprender aí a questão das cores tá como que eu faço para pintar a casa por dentro somente por dentro parede por parede pintar lá por fora colocar textura assim ó como você vendo ali meia parede tá eu já tenho um vídeo aí tá mas ele tem muito tempo já então como o switch home ele vem atualizando direto e aí a gente vem atualizando também os vídeos nem para você que usa o switch home em que gosta de usar e quer aprender tá quer ver esses detalhes aí você tá vendo aqui eu tô com o projeto aberto inclusive é um vídeo que já tá no canal mas eu peguei aqui só como base para gente entender isso aí já vamos já direto por vídeo gente aproveitar que a gente já tá aberto aqui e vamos já falar isso aí você tá vendo aqui que essa casa ela tá toda numa cor única né por dentro tanto por dentro como por fora e tem aí uma diferença de parede ó você vê que tem uns tijolinho ali tá ali tem um rodapé tem até meia parede tá de tijolinho ok texturas de tijolos aí mas vamos aqui pessoa eu já recebi alguns comentários né inclusive no outro vídeo que a pessoa não entendeu dizem até falou mesmo que foi mal explicado tá beleza então então vamos aqui vamos baixar aqui lembra que essa casa que eu peguei para gente né ter uma ideia né só para apresentar o trabalho ok na parte de trabalho aqui é simples você vem aqui suponha que você quer pintar a casa toda de uma vez toda o ideal é o seguinte vai pintar por dentro de uma cor joga uma cor toda por fora isso é muito simples você selecionou a casa toda por aqui ó tá você pode selecionar ela pintar toda toda aqui ó tá não não se preocupe que você vai pintar suas paredes tá não vai pintar telhado não tá nada aí você vem aqui em plano modificar parede aqui ó ok modificar as parede aqui você pinta a casa toda como assim você tem que pintar suas duas paredes duas caixinhas aqui tá aqui aqui por exemplo vamos colocar azul aqui ok azul e azul aqui o mesmo azul tá aqui você pinta a casa toda ok vamos dar ok e a casa ficou toda azul beleza essa é uma maneira legal para você que quer adiantar o trabalho ok você pinta ela toda primeiro você vê que pintou até os tijolinhos ali ó no caso eu vou fazer isso é se você não queira fazer meia parede ok agora beleza eu pintei ela toda de azul deixa eu puxar aqui ó ela tá toda de azul só que eu não quero também azul por dentro eu quero agora jogar uma cor diferente por dentro show vamos lá então aqui no caso eu já fiz ali os rodapé por dentro você viu lá que já tem rodapé ó marronzinho rodapé então vem aqui nessa ferramenta de novo ó criar cômodos que é do lado que a parede tá presta atenção ali ó tem que criar parede e criar cômodos tá eu venho agora e faço isso aqui por dentro ó circulo ela por inteira por dentro tá ó aqui beleza se eu quero pintar a casa de uma cor única por dentro tanto os quarto como cozinha eu faço isso aqui só que aqui é o seguinte vai ficar banheiro pintado mesma cor os quarto tá então eu faço isso aqui pinto ela toda de uma cor beleza então aqui fechei aqui volta aqui na setinha pretinha tá aquela setinha ali eu posso chegar aqui agora clicar duas vezes vai abrir essa outra tela que totalmente diferente aqui nessa tela você coloca tanto piso no chão ali no solo que essa esse primeiro quadrado se ele quer por etapa certinho ao piso aí vem aqui apresentar teto aqui se desmarco você não precisa aparecer aquela sombra no teto tá que você já vai botar o teto através de um nível então não precisa então aqui você precisa nem mexer a não ser que você queira né deixar uma cor diferenciada por baixo da laje tá então você mexe aqui você vê aqui ó já tá azul ó ok só que eu quero agora que tá dizendo tá dizendo que por dentro tá azul eu quero agora deixar o cinza clarinho que eu vou botar um cinza clarinho por dentro ó e dá ok ok entendeu aceitar aqui aqui não vou aceitar agora não é aqui é o rodapé adicionar rodapé já tá no lugar os rodapé né então vamos só trocar a cor aceitar lá toda de uma vez tá ela numa outra cor por dentro e por fora no azul é que não interferiu em nada aí eu quero agora é a mesma coisa tá eu quero essa parede aqui ó tá essa parede aqui só desse quarto aqui tá vendo ali ó lá com a cor diferente eu venho aqui clico nela pega onde tá azul é cinza aqui cinza tá por dentro vou jogar a textura aqui ó tá aqui é o seguinte a de baixa textura caso você tenha textura no na sua pasta do switch home tá se eu não tem você pode baixar uma imagem aí né que eu ensino até como como adicionar texturas no switch home nós vamos aqui botar uma cor diferente mostarda aqui ó quarta cinza com a cor mostarda lá que legal então fica uma parede única tá numa cor diferenciada dentro do quarto olha que show beleza então assim é existe várias formas de você jogar a cor então você vai ali no banheiro agora que tá meio chato nem todo cinza né você quer colocar agora no banheiro ele todo com pastilha que que você vai fazer se você ficar em parede por parede aqui ó ó você vai ficar fazendo uma por uma então você vem fazer a mesma coisa vem aqui ó lá no criar cômodos aqui ó pega essa ferramenta e faz essa esse quadrado aqui dentro mesma coisa fez na casa inteira por dentro ó tem que ser nos cantinhos tá certinho ali ou até o meio da parede tá ó tá para ele pegar a parede toda pode ser que alguma coisa sai fora ali ele não pega se ajusta certinho tem que pegar a parede mas ela 100% pega a parede tudo agora eu clico ó eu venho aonde eu venho aqui na cor ó tá eu venho aqui eu posso trocar o piso do banheiro para ficar diferente ó vamos botar um piso diferente aqui a quadradinho no banheiro beleza tá ele ficou até grande por causa da textura mas vamos reduzir um pouquinho é simples tá bota em 50 aqui ó e a textura lá vai reduzir tá eu vou botar a mesma na parede porém menor um pouquinho clicou de novo ó aí você vem aqui na parede ó vamos jogar ela e vamos botar ela com 25 ó vai ficar toda quadriculada pequenininha aqui tá vendo ó aceitar e pronto ó você vê aqui ó ele pegou e as paredes mas faltou uma parede ali para ele pegar o ar tá vendo ó lá que legal bom então você tem ali o piso do do solo ali do banheiro ó uma placa maior de 30 por 30 e já na parede do banheiro ó a textura menor tá só reduzir a escala você vê que ela não pegou nessa parede aqui aqui ó que é muito simples já vem aqui agora ó como ficou ela e mexe nela aqui vamos ver se essa daqui deixa eu ver aqui ó isso beleza essa aqui mesmo já vem aqui ó vamos reduzir tá em 100 para ficar igual vamos botar em em 25 né se eu não me engano que eu coloquei e isso lá é muito simples tá então a questão de você assim não tem só uma maneira de você jogar a cor aqui na casa tem diversas maneiras tem um acho que três a quatro jeito então você quer um jeito legal tá a outra é assim essa é seleciona tudo ou você não quer selecionar tudo você vai para o parede para o parede tá dá um trabalhinho aqui ó por exemplo cliquei aqui nessa parede tá azul por fora eu quero jogar esse outro azul aqui ó ó então você vai ficar assim ó parede por parede ela tá e dá muito trabalho ok essa maneira aqui é o ideal é quando você quer fazer uma parede dentro da casa tá voltei lá né na na setinha e voltou normal tá a meia parede tá vendo aqui ó meia parede que você pode fazer eu quero botar meia parede por fora eu vi que eu tenho aqui uma chudão a chegada aqui só pegar essa parede aqui é isso peguei ela ó isso aqui é uma meia parede ó e tá vamos que você pode fazer você ter uma meia parede pintada são também outras maneiras você pode usar o rodapé e você pode usar uma uma nova parede você vai fazer uma nova parede e vai fazer mais fina você vê que aqui por exemplo isso aqui é uma nova parede que ela tá com a espessura de oito oito centímetros pode fazer cinco seis oito para ficar bem fininha e ela tá com a altura de um metro e meio porque a parede padrão tem três metros aqui ó ela tem três metros ó vamos clicar nela lá tá com três metros mas eu quero outra parede fina encostada ali para fazer uma textura diferenciada tá essa é a maneira que você pode fazer então eu vou criar nova parede de fora fora eu posso pegar mesmo criar uma nova afinar ela e reduzir a altura para baixar ela para um metro e meio então vamos pegar aqui ó como ela tá azul de todos os lados eu vou colocar aqui agora só para você ver aqui vou botar esse vermelho amarelo azul e amarelo vermelho beleza e bota dos dois lados porque eu não sei qual lado não é muita das vezes ela tá vendo ó e tal lado de dentro também vermelho aí você vai encosta ali ó lá ó ó você pode encostar com as a setinha lá que legal ou com o cursor do mouse e aí ó até ela cortar porta tá você pode ver ficou até uma borda zinho ali ó ó ó mas você pode tirar fora é muito simples só só clicar na parede de novo ó selecionar de novo e vai entrando com ela tá vendo lá vai ficar bem certinho você ver que ela já tá até com rodapé também então são são ideias tá de como fazer aí a pintura na parede tanto por dentro como por fora ok aqui por exemplo ó na televisão ali eu quero colocar uma textura diferente onde está a tv até cliquei na parede certinho isso aqui foi uma parede tá vendo ó vamos dar um zoom aqui ó lá foi uma parede que eu coloquei a tv tá por trás eu vou clico e vou colocar uma textura diferenciada vou botar aqui essa madeirada aqui isso aqui vamos botar essa daqui beleza ela negociou por dentro vamos botar ali por fora aqui ó quero um madeirada aqui onde tá a tv show eu vou chegar ela para trás ó ó lá encosto ela ali centralizo ela aqui para ficar bacana olha lá então se faz as as decorações com as próprias parede ó tem uma textura madeirada nessa parede ó a de dentro tá cinza clarinha de fora onde tá o painel da tv ali tá madeirado viu que show então é isso aí tá se você não entendeu beleza deixa comentar aí pra gente ver o que pode ser feito tá a gente traz novo vídeo aí isso aqui é uma casinha de dois quartos ó top casa pequena casa com cinco metros e meio tá com dois quartos dois quartos aqui no fundo ó maior aqui o menor aqui aqui tem um banheiro em ele ali ó onde você entra aí você tem o sanitário aqui o banho tudo aqui é que a varandinha lateral para o serviço feliz sala ó sala de jantar e cozinha aqui ó nessa posição 5 metros dá para você fazer essa casinha aqui ó a casa pequena acho que ela tem cinco por 12 tô todo de 60 metros com a varandinha na frente aqui ó feita aí no suíte home olha que show tá lindo charme essa casa então é isso aí pessoal espero ter ajudado com esse vídeo a questão das cores tá e bora lá para você que usa o suíte home aí ó programa bacana simples fácil de se usar beleza beleza um abraço e até o próximo vídeo tchau